E agora o seu povo pede o mundo de novo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo pede o mundo de novo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo pede o mundo de novo Dale, 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 me go Pra cima deles Flamengo Dale, 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 me go Pra cima deles Flamengo E no Rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo pede o mundo de novo Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Só o meu corpo virariam sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Dale, 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 dale wary Tra cima deles Flamengo O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chope, chope Chope, chope Dale, 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 mendo Pra cima deles, Flamengo Dale, 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 mendo Pra cima deles, Flamengo E no rio não tem outro igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu ovo Pede o mundo de novo Dale, 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 mendo Pra cima deles, Flamengo Dale, 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 mendo Pra cima deles, Flamengo Eu gosto de você Quero cantar o mundo inteiro A alegria de ser rubro negro Conte comigo, negão Acima de tudo, rubro negro Cante comigo, negão Acima de tudo, rubro negro Ah, meu negão Eu gosto de você Quero cantar o mundo inteiro A alegria de ser rubro negro Cante comigo, negão E aí Obrigado.